Hoje a gente vai tá vendo aqui qual que é a porcentagem e as teorias desse rosto que fica na janela, galera. Muitas pessoas falam que ele é um personagem removido. Será que ele é realmente um personagem removido? Ou será que ele é literalmente o Rush por causa do seu sorriso? Ou então até mesmo o Psyll na sua forma real? Assista o vídeo até o final pra você tá descobrindo todos esses segredos. É o seguinte, barra, como você já viu no início do vídeo, hoje a gente vai tá descobrindo o mistério daquele rostinho feliz da janela. E, barra, é o seguinte, aquele rostinho da janela, tem pessoas que falam que ele é um monstro que foi removido e daí o jogo só colocou ele. Outros falam que ele é um monstro que fica te olhando pra falar pra figura, não sei, velho, isso daí é uma teoria meio maluca. Outros falam também que, sei lá, quando ele vem, quer dizer que o jogo vai ficar 500 vezes mais difícil. O que você acha, barra? Mano, eu acho que essa teoria aí do monstro aí que foi removida, eu acho que é a mais certa, né? Porque, mano, imagina, tipo, um monstro da janela que você chega aqui na janela, pá, imagina. É, então, porque, galera, não faz o menor sentido, barra. Pensa comigo, eu sei que lá no início tem umas janelas, mas qual que é o sentido de ter sempre muita janela e não acontecer nada na sala? Fala isso daí pra mim, lá. Pior, né, é pior, né, velho? Podia ter, tipo, alguma coisa, tipo, alguma sala que, tipo, pra passar, tipo, tipo, por exemplo, Sei lá, 50 janelas, pra você passar tem que chegar a todas, tá ligado? Chegar a todas. E aparece o bicho do emo nela. Sim, então, mano, ia ser muito legal. Muita gente fala também que é o emo, tá? Mentira, isso daí só eu que falo. É o emo observando a gente, galera. Mas, bom, barra, é o seguinte. Eu sei que você... Ê, piscou, hein? Mas eu sei que você deve estar bem curioso pra saber como spawna esse bicho. Tem como spawnar ele? Existe uma forma? Tem alguma coisa assim? Esse bicho que é proibido, o que que acontece se ele aparecer? Será que vai aparecer o Shadow? Bom, galera, é o seguinte. Mano, você pode ver, barra, que do nada dá uns raios loucos aqui, né? Do nada, não quer que ele saio. Então, é nesse ensaio que ele some, tá? Ó, ó lá, aqui poderia ter, mas a gente deu mole porque eu fiquei explicando lá. Mas, velho, a gente tem que olhar janela por janela. Porque ele sempre vai estar com um sorriso. Mano, ele pode estar tanto do lado direito quanto do esquerdo. É igual o do spawna. É igual o que tem no spawna. O spawna tem igualzinho. Praticamente, isso mesmo. É basicamente isso, barra. Ó, mano, até aqui eu acho que é possível achar ele. E, cara, não faz o menor sentido. Nossa, mas, pelo amor de Deus, eu falei que o vídeo hoje é sobre janela. O jogo, ele, tipo, tacou todas as raras que existe janela. É. Caraca, nunca acontece isso daí no meu vídeo. Agora o que tá acontecendo? Velho, olha só, mano, porque não faz o menor sentido. Ô, cadê a barra? Você já pegou? Eu não, cadê? É, então cadê essa chave? Eu sei que eu tô conversando. Oxe, cadê a chave? Ah, não, tá aqui, tá aqui, barra cheia. Relaxa. Mas é o seguinte, galera. Mano, ele tem uma forma de spawna a barra. Mano, é só vindo uma sala cheia de janela e você olhar todas. Quem sabe você não dá de cara com ele, cara. E não, ele não dá jumpscare, ele não faz absolutamente nada. A única coisa que acontece é que ele desaparece assim que você abre a porta. Ou então você simplesmente vê um raio caindo, ele também desaparece, cara. Então a gente tem que pegar ele, mano, na manha, barra. Porque senão a gente não vai nem conseguir ver ele. E outra coisa, barra, outra coisa. Eu também acredito que essa teoria de que foi um bicho removido seja muito forte, cara. Porque, mano, não faz o menor sentido. A mesma coisa o Shadow, tá, galera? O Shadow também, às vezes, acredito que seja, né, um personagem que foi removido que era pra estar naquela sala. Eu vi, barra, ferrou, hein? Tá vindo, mistura, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, ó. It's emo. Meu Deus do céu, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Sala escura, sala escura, sala escura. Ó, sala escura aqui, já vou ativar o lighter pra gente dar uma enxergada aqui, beleza? E, barra, mano, eu não sei você, cara, mas eu acho que esse jogo aqui, eles, tipo assim, era pra ser... Oxe, ó, psiu, sai fora. Duna deu um psiu na minha tela. Olha só, barra, mano. Não faz o menor sentido ter uma sala enorme sem nenhum bicho na janela, cara. Isso aqui não faz o menor sentido. Então, né, velho, mas, tipo, mano, eu acho que é o mais bizarro. Qual que é o nome dele? Será que é o Windo? Ah, Fih, boa pergunta, barra, boa pergunta. É Windo, é Smiler, como é que será que seria o nome dele? Então, lá, Fih, eu vou chamar ele de bicho da janela. Chama ele de emo. Eu vou chamar ele de emo. Ah, não, 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 pensei que era. Mas eu acho também que tem a teoria que, tipo, você falou aí que ele sai quando dá um trovão, mas eu acho também que ele pode aparecer quando dá um trovão, acho que faz mais sentido. É, então, eu também acho que ele também pode tanto aparecer quanto sumir. Tipo, se ele já tiver aí que cair trovão, aí ferrou, ele não vai aparecer, não. Mas caso contrário, ele realmente acontece isso, cara. É, mano, é muito bizarro. Olha lá, olha isso aqui, barra. Umas janelas, mano, literalmente aí numa porta escura e, tipo, não acontece nada na sala. Ó, piscou, hein? Piscou, tá, piscou. É mentira, é mentira nada, é mentira nada, é mentira nada. É mentira da barata, eu dei uma perda sua. Passou. Foi bora, foi bora, tá tranquilo, barra, tá tranquilo. Gol do Roger Gags. Bora, barra, bora continuar que a gente tem que invocar esse bicho hoje, fio. Hoje nós vai, nós vai, nós vai, nossa senhora, a gente tem que ver esse bichão aí. Porque, velho, eu realmente, barra, sempre quando eu encontrei ele, o jogo ficava mais difícil. Não me pergunte o porquê. Por que que eu tô abrindo gaveta também, cara? Não faz o menor sentido. Vap, aparece nas gavetas também. Não, nas gavetas só aparece aquela aranha mal-humorada lá. O Timoti. O Timoti sai fora. Aí, barra, o objetivo desse vídeo aqui é achar o quadro do emo. Ó, já tá aparecendo os olhos aí, ó, os ideais, ideais, barra. Nossa senhora, eu vou lá embaixo, eu vou lá embaixo, fica aí em cima, fica aí em cima. Suave, suave, suave. A teoria louca que eu tenho, sabe por quê? Fala, senhor. Esses olhos, eles estão em volta de um bagulho preto. Será que a gente tá no meio de um hotel cheio de petróleo pra aparecer isso daí? O Turico não passou pra mim. É o bicho. Eu tenho a teoria que eu morro aqui pra você, cara. É o bicho do petróleo. Ô, tá, que escolhe lá. Ah, não, não, não. Eu sou burro. E, barra, essa sala aqui é impossível de spawnar aquele sorriso, cara. Eu já vi isso daí, mano. Em todos os vídeos meus, nenhum spawnou aqui nessa sala, cara. É impressionante. Agora, ó o bicho do petróleo aí, barra. Ó o bicho do petróleo aí, ó. Bicho do petróleo. Pior que é uma teoria boa, doido. Mas, barra, realmente, cara. Essa teoria de que foi realmente removido um bicho faz muito sentido, cara. Faz muito sentido mesmo, galera. Porque, velho, não faz o menor... Ih, caramba, deu ruim ali, barra. Eu travei. Eu travei barra. Mas, basicamente, barra, mano. Faz muito sentido, cara. Pensa, cara. Pensa só um pouquinho pra você ver. Ô, pior, será que nessa janela aqui do Run For Your Life, será que tem jeito de aparecer? Bom, não tem como a gente voltar, mas eu acho que não. Porque tem as monzona aí também, tá no SIC. Eu acho bem difícil. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui nessa aqui teria. Mas eu olhei as duas e não tinha nenhum, mano. E também, galera, ele é um bicho muito difícil de spawnar, tá? Então, de certo, sei lá, velho, se ele era pra ser um bicho raro ou não. Ou sei lá o quê, velho. Basicamente, a única teoria que realmente eu acredito muito fortemente é que era pra ser um bicho excluído. E o que ele faria, mister, ó, então? Olha só, vamos ver se tá aqui. Ó, barra, ó. Não, não tem nada aqui, cara. Tá, não, tá, não. Tá tudo safe por enquanto. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, tá tranquilo, tá tranquilo, barra. Bora, bora, bora. Pô, para não, pô, para não, pô, para não. Bora. Cadê? Barra, é o seguinte, cara. Ó, eu acho, mano, a gente já tá na porta 50, cara. Eu acho, barra, que ele aparece mais nas portas mais lá frente. Ou não, ele tem uma chance aleatória. Ele é tipo o Shadow, ele tem uma chance muito aleatória. E, cara, você já percebeu, né, barra? Quando aparece, por exemplo, o Shadow, ou, por exemplo, esse bicho aí, não acontece nada com a gente. Nossa senhora, achei que ia ver. Ih, já começou, né? Mas não acontece nada. Uma coisa que eu nunca percebi, aqui tem janela, tem, né, se não me engano? Verdade, tem duas lá, vamos dar uma olhada lá. Ah, vamos dar uma olhada lá. Vamos dar uma olhada lá. Mano, outra coisa também, barra, ele também lembra muito o sorriso do Rush, cara. Eu vou dar uma olhada lá, barra. Você vai, vai, né? Ele lembra muito também o sorriso do Rush. Não sei, cara, se é para avisar alguma coisa. Se ele é um personagem do bem, se ele é um personagem do mal. Porque, cara, ele quando aparece não faz nada com a gente, não dá dano, nem de scare, velho. Não sei, cara, não sei. Pode ser realmente que ele seja um personagem do bem. Ok, barra, bora, bora, bora. Já vou pegar o código aqui, ó. Mano, não, aqui é impossível spawnar, barra. Aqui é muito difícil. Ah, mas... Muito difícil mesmo. Se tem janela, tem chance, filho. Se tem janela, tem chance. Verdade, hein? Cadê o bichão? Nem sei cadê o bichão. Não sei não, velho. Tá tentando pegar... Ah, tô ouvindo um barulho. Cadê o do livro aqui? Não tô achando não, né? Eu acho que eu vou subir lá em cima. Vou esperar ele dar uma... Eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima. Beleza. Já pegou o papelzinho? Outra teoria bizarra é que o nome da figura é Johnny, cara. Tony, na verdade. Por quê? Ferrou, barra. Porque tem uma estátua aqui de um tal de Tony na biblioteca. Meu Deus do céu, barra. Ah, vai, faz sentido, né? E como é que ele virou esse bicho aí, cara? Ah, sei lá. Se existe o bicho do petróleo. É. Ah, mentira que esse bicho tá sempre me seguindo, barra. Ferrou. Não, acho que a gente já tem necessidade de fazer o código. Tá, deixa eu falar o código aqui. Eu vou falar, ó. Ah, tá. Eu vou, na verdade, mandar no chat que daí fica mais fácil pra você colocar aí, ó. Cinco. Ahn... Caraca. É tudo cinco praticamente. Tá aí, barra. Eu mandei. Tá, peraí. Caramba, caramba. Bicho tá vindo, bicho tá vindo. Só não abrindo não. Não abrindo não. Calma. Não, tá certo, tá certo. Perou, perou. Tá, beleza. Aí vai dar agora uma voltona, velho. Dá tempo de eu subir lá em cima, eu acho. Eu acho. Peraí, peraí. Eu não sei onde... Ah, tá lá embaixo. Beleza, não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pode abrir, pode abrir. Pode abrir. Certeza, certeza mesmo. Pobre, pobre, pobre. Ai, tá aberto. A fera tá vindo, a fera tá vindo, barra. A fera tá vindo. Cadê ele? Oxi. Ah, vem logo. Cadê ele, barra? Ih, ah. Ele já, de vez em quando, vem aqui. Ô, barra, outra coisa também. Eu quero spawnar esse bicho lá no final, velho. Eu sempre tento, mas nunca dá certo, velho. A galera me ensinou mais ou menos nos comentários como é que faz isso. Bom, barra, é o seguinte, cara. Vamos torcer agora pra vir aquele bicho, ó. Não veio. Opa. Não, não veio, não veio, não veio, galera, não veio. Ô, piscou? Não, não piscou, não. É impossível piscar aqui. Aqui é impossível. Aqui não tem nem porta o suficiente. Agora tem. Agora tem que tomar muito cuidado, barra. Muito cuidado mesmo. Ó, vamos lá, vamos lá. Vamos perceber pra que essa daqui venha, barra. Nossa, veio ver os quadros aí, ó. Veio nem janela no bagulho. Veio um quadro do Death Run. Muita gente fala que é do Death Run, não sei porquê. Então, velho. Mano, parece muito Death Run, velho. Parece. E... Tá vindo? Perambuxo. Carro. Oxi. Pera, pera. Ué? Ué? Ih, fake news. É fake news? Oxi, deu piscu. Sai fora. Deu, mano. Agora piscou, barra. Olha, pera, vou ficar aqui na sala de trás. Vê. É! Ele mesmo! Ele mesmo! É, mano! Ó, aí, ó, aí, ó. Aí, mano, o sorriso dele lembra muito o Rush, cara. Será que ele é... Mano, será que quando ele aparecesse, tipo assim, teria uma chance de vir, por exemplo, algum personagem tipo o Rush ou o Ambush, cara? Ia ser muito legal, galera. Ia ser muito legal. Porque, tipo, em vez da sala piscar, ele aparecia. Não sei, barra. Acho que é uma teoria muito legal também. E, tipo, faz totalmente sentido, né? Porque ele tem até o sorrisinho. É, pior, né? Ó, manda uma olhada aqui, ó. Uma... Eu acho que aqui é muito impossível spawnar ele, barra, tipo, muito impossível. Eu acho que vem daquelas portas que é, tipo, um corredor de lado. É, então... E tem várias portas quebradas? Pode ser também. Ó, esquadro bonito aqui, ó. Esquadro quebrado. É o Coelho na Neve. É, o Coelho na Neve. Cadê o Coelho? Me lembrou um episódio que o... Que o... O Chaves desenhou o que que ele comeu. Ai! Ai. É possível. Tá vindo? Tá, 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 tá. Ai, 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 nu. Me beijou, barra, me beijou aqui, ó. Cheirei ele. Ó, beleza, barra. Pera aí, mano, a gente tem que analisar toda a janela, velho. Mas, mano, ele é muito chato de vir, cara. Muito chato mesmo. Qualquer coisa, nós vai lá no lobby mostrar pra galera como é que é esse bicho. Ou não, né, barra? Pode ser só um easter egg e a gente tá inventando teoria louca. Ó, é nessas salinhas aqui que eu tô falando, que eu acho que tem mais cheiozinho. Ah, será que é nessas salinhas aqui? Mas por que não? É de chave. Você vai lá, mas ele não tem isqueiro. Eu vou, eu vou. Relaxa, barra, relaxa. Aqui, aqui nós é corajoso, fi. Aqui, aqui nós é corajoso. É de chaves, chaves, chaves. É de chaves. Ó, achei uma flashlight, fi. Pega, ó. Agora eu ilumino daqui até aí, fi, ó. Achou a chave agora, né? Tava no chão. Ó o Psyl, sai fora. Bad engine, eu tenho light, hein. Ah, oxi. Piscou? Não, só veio o Psyl mesmo. Piscou! Piscou? Nossa! Caraca! Você morreu? Não, mas eu achei que não tinha piscado, doido. Eu falei? Eu falei, piscou? Eu, pra mim, tipo, não tinha piscado. Eu nem estava zoando. Eu achei que era Psyl, entendeu? Caraca, doido. Caraca, barra, você quer matar do coração. Você pega uma faca e enfia, doido. É mais fácil. É o que salve, hein, cê amor. Cê é louco, doido. Vapo, eu fiquei cara a cara, barra. Tô cara a cara com o filho do Emo. Tipo, ele tava onde é que cê tá e eu escondi dentro do armário. Ah! É o que salve, hein. Rauch, 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 Rauch. Ah, é Rauch? Ufa. Não, ué. Porque vai ser oficial, o Vasco vai ser considerado campeão. O Vasco vai ser Flamengo. Se ele vir aqui, não tem pra onde se... Não, ué, mas era pra vir no Rauch, velho. Não, o Rauch só vem na hora que a gente abre a próxima porta. Caraca, é impossível tá ver ele aqui, tá, galera? Antes que cês acham que ele ver dele no céu é impossível. É, é ele mesmo. É ele, barra, não. Ai, 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 ai. Cuidado, barra, ele vai mostrar o... As vezes não aparece turn around, né? Você tem que ir, tipo, ir no barulho. Ah, filho, eu vejo ele, por isso que eu ando pra trás. As vezes eu vou muito mais vendo ele. Não, relaxa, eu ainda tô aqui na... Aqui dentro. No começo, eu tô indo no primeiro corredor ainda. Então, eu também. Ferrou, barra, ferrou. Ai, 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 ai. Quase, ele me deu um dano. Caraca, doido. Mano, eu lembro a primeira vez que eu joguei Dorsey. Bicho, aqui era impossível. Beleza, barra. Ainda é. Ainda é. Pera aí, espera aí, espera aí. Eu vou vasculhar nas gavetas enquanto isso. Ó, achei uma pilha. Aí. Beleza, vamos ver o que mais tem aqui. Nada. Caramba, velho, que bicho chato. Nada. Esse bicho é chato mesmo. Ó, tô te acompanhando, barra. Eu sei que você não consegue me ver, mas eu tô te vendo, hein. Ah, é isso aí, isso aí, isso aí. Aí, GG, sucesso. Pronto. Bom, barra, é o seguinte. A gente tem que dar sorte de vir ele, cara. A gente tem que dar sorte. Ou não, azar, né? Vai que ele... Vai que realmente a teoria de quando ele aparece, os bichos ficam mais agressivos, é verdade. Vai que ele é fã do emo. Vai que ele é fã do emo. E aí, o que que acontece, cara? Aí, ferrou, hein? Bom, deixa eu acender o flashlight aqui, cara. Que nem eu tô vendo nada. Piscou? I don't know. Talvez seja olho. Pera. Tá suave, tá suave. Vamos ver. Nossa senhora, tá tudo escuro. Nossa, tá muita sala escura, velho. Então, velho, não tá vendo mais essa... Tá vendo? Tá vendo? Tá mesmo? Ai! Tá mesmo? Caraca! Tinha realmente piscado, barra. Cadê eu? Aqui atrás, aqui, vem cá. Pera, é pra... É pra cá, é pra cá. É pra cá, é pra cá, ó. Ah, é pra cá? É. Não tava vendo, mano. Tô perdido. Caraca! Tinha piscado, misteroi. Vap, ele que demorou demais pra chegar. Olha o olho aí agora. Tá tranquilo se piscar, se tem olho. Olha lá, ó, o bicho azul aí, ó. Bora, bora se... Ih, acabou o meu isqueiro. Já era, barra. Mas relaxa que eu tenho um flash do light, hein? Tenho um flash do light, hein? E as janelas, a gente nem tá mais olhando. Eu tô, fi, eu tô olhando todas as janelas aqui possíveis. Ó, nada, nada. Vai vir o Run For Your Life. O Ambush, o Ambush e ele. Quem que é mais rápido? Eu ou eles? É um carinha que postou um vídeo uma vez, hein? O cara encontrou o Jack, o Rush e o Ambush no mesma sala. O Jack, tudo bem. O Rush e o Ambush. Caraca, não, de certo, ele abriu uma sala, piscou, e abriu a próxima e piscou também. Às vezes acontece isso. Azar. A sorte. Dúvida de você fazer isso ia acontecer. É, é pior, né? Borra, barra, borra, 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 borra. Mano, velho, que estranho, velho. Esse bicho aí ele nunca aparece, né? Impressionante. Ele só aparece quando eu tô lá gravando uns vídeos na Davi, aí aparece ele. Aí eu falo, olha só, galera, que legal. Ele é lendário. Bora, bora, bora. Ainda acho que deve ter alguma probabilidade dele aparecer por aqui, velho. Mano, eu acho que tem como aparecer até o Jack nessa parte aí, só é tipo uma chance de 0,0000001. Beleza, tô com a flashlight aqui. Negativo. Negativo ainda, né? É positivo, não. Piscou? Não, piscou, não. É fake news, é fake news, relaxa. Ah, duas vezes era fake news também. Não, relaxa, não tem nem armário aqui. Agora se pisca é o bicho. Se pisca é ambush? Não, não, não. That's a live, Barra. Nós não vai ver o ambush hoje, não. Nem o bicho do smart. Eu... Ai! Olha pra baixo. Meu Deus do céu, apareceu o famoso Zé do Picadinho aí. Ah lá, Barra, o que que eu falei? Comigo você... Vô... 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 Ah, bom, achei que tinha piscado, viu, Barra, mano? É sempre assim, cara, é sempre assim. Mas, Barra, hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou demorar muito naquele negócio lá do elevador, cara, você não faz ideia. Por quê? Porque hoje eu quero que esse bicho aí corre atrás de mim. Ah, vou ficar lá em cima, então. Bora, bora, filho. Não, você pode ficar aqui embaixo também, filho. Você vai correr junto, você acha mesmo que você vai fugir? Olha o bichão vindo aí, ó. Sabe é que ele sobe aqui? Só que é muito difícil. Olha lá, olha o meu dedo, isso aí tá vindo. Ui, sai fora. Só que é muito difícil, ele tá vindo. É, Barra, eu acho que não foi hoje que a gente achou aquele smile, cara. Mas eu acho que realmente, galera, ele é praticamente um bicho que foi removido, cara. Porque, mano, não faz o menor sentido, velho. Tipo, é um bicho removido, só que os caras ainda deixaram no jogo, entendeu? Ó, beleza, agora espera um pouquinho, galera. Espera um pouquinho, ó. Deixa esse Demongormon fazer tudo que ele tem que fazer. É o... como é que é o nome dele? É Tony? Tony? É Tony? É Tony, é Tony. Eu chamo de figura, né? Mas é o Tony. É o Tony. Figura. Ó, o quadro do Emo, Barra. Achei ele. Ó, beleza, galera. A gente tem que esperar ele completar todos os negócios aqui e ir lá pra lá, ó. Pera aí, pera aí, que ele tem que ir pra lá, lá. Ó, vocês podem ver que ele atravessou a porta. A porta fechou. Beleza, Barra. Agora, eu tenho que fazer o código. Porque na hora que eu terminar o código, ele vai vir, enfim. Na hora que ele vir, você vai descobrir, Barra. Ó, confirma pra mim, Barra. Confirma pra mim, ó. 8, 9, 10, 1, 5, 6, 7, 4. É isso mesmo, Barra? É isso mesmo? Confirma. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, é. Tá certo, ainda certo. Tá suave. Barra tava certo. Vamos ver, Barra. Vou confirmar de novo, hein, ó. 2, 1, 4, 5, 10. Algo mais? Beleza, Barra. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É, Barra, é isso mesmo, é isso mesmo. Vai, Barra, de novo, hein, de novo. Confirma pra mim, hein. Ó, pera. Pera, 8, 2, 7, 3, 5. É isso mesmo, Barra? Confirma pra mim. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É, Barra, muito obrigado, muito obrigado. Ah, lá, o bicho vindo, galera. Ele tá vindo? Não sei. Pera, galera. Ele quebrou, quebrou, Barra. Ele tá vindo, ele tá vindo, Barra. Ele tá vindo mesmo. Ei, Barra, socorro. Run for your life, Barra. Run for your life. Meu Deus do céu. Buco. Otário, demorou pra chegar. Vai, ó. Vindere, vindere. Ai, doido, sai fora. Eu falei que esse bicho quebra a porta, você não acredita, Barra? Como é que a gente ficou trancado lá, primeiramente? Ah, filha, ele se entrou lá e fechou a porta. Aí, olhando o que deu. Aí, eu te pergunto, Barra, como é que ele da biblioteca foi parar aqui antes da gente? O Teleporte. Ou são dois. Ou são dois. Bom, Barra, infelizmente, a gente não conseguiu achar o bicho. Mas, cara, eu acho que realmente essa teoria faz muito sentido, velho. Eu, sinceramente, gostei muito dela. E você quer falar alguma coisa, Barra? Eu não. Só quando a gente pode terminar aí tudo isso aqui. Não, não vai terminar agora não, galera. Porque eu vou mostrar pra vocês esse bicho agora. Ah, é verdade. Bom, Barra, como a gente não achou no jogo. Vamos ver aqui no spawn, então, galera. Tá aqui. É esse bicho aqui, cara. Olha ele ali, ó. Mano, é literalmente a cara do Rush isso daí, tá, galera? Só que o Rush é versão mais alegre. Mano, eu tenho quase certeza absoluta que isso daí é um bicho que foi deletado, tá, galera? É algum bicho que foi deletado. É tipo aqui, Barra, ó. Se você vir pra cá, ó, aqui nós temos umas negócios saindo. E aqui em cima, ó, a gente pode ver lá atrás uma porta. Ah, sério, ó. É sério, tem uma porta lá no final também, enfim. Bom, esse daí é só outro vídeo. E Barra, aqui na frente, ó, você pode ver que a... Eu não sei como que eles chegaram aqui primeiro. Bom, mas tá aí, galera. Basicamente, esse daí foi o vídeo. Esse bicho aqui, ele tem uma chancezinha de aparecer, tá? Acho que tem várias outras coisas aqui no spawn que também aparecem no jogo, mas tem uma chance mínima de aparecer. Você quer falar alguma coisa, Barra, sobre esse bicho, hein? Eu não, pode terminar aí. Então é isso daí, galera, é isso daí, galera. Tá lá o bicho. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!